Olá, Jacksons! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, eu sou a tal Davila e Jean, estamos com mais um vídeo aqui. E no vídeo de hoje é Unbox! Eu sei que vocês amam Unbox e eu também amo muito Unbox. Então é isso, vamos pra esse vídeo, né? Mas primeiro, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta muito. Assim eu vou saber que você gosta desse tipo de conteúdo e vou sempre trazer pra vocês. Então bora pro vídeo. Enfim, aqui tá o feliz ar do mês, né? Eu tô fazendo assim, por quê? Porque eu não quero mostrar o meu endereço. Deu bota minha caixa de postal pra vocês mandarem um presentinho pra mim. Aqui, ó. Enfim. Mas agora eu vou estar assim, né? Porque pelo amor de Deus eu não quero mostrar o endereço. Então eu vou... Será que eu vou fazer da minha vida? Eu não gosto de fazer isso aqui, eu não queria rabiscar o negócio. Enfim. Eu vou... Ai, como eu sou léssula. Eu vou cortar. E aí vai, deixa eu pegar a tesoura. E bora pra esse vídeo. Tá te fiz, tô de fiz. Ah, pelo amor de Deus, gente, é thriller, meu Deus, é thriller Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, é um thriller Enfim, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir Ah, pelo amor de Deus, gente, que coisa mais linda Olha isso, não, gente, nossa, pelo amor de Deus Olha que perfeição E assim, né, atrás, vamos abrir o encarte, né, pelo amor de Deus Fiquei com um box aí, assim, abriu o encarte Vamos lá Em primeiro lugar, a gente já tem o que, o Michael Jackson Com aquele, acho que é tigre, né, gente Acho que é um tigre isso aqui Enfim, sou péssima, não sei o nome de animal, raça e essas coisas Tem, falando sobre a música I don't want to be started something Continua falando sobre a música Ah, não, agora tá Baby Mine Tá Baby Mine aqui, Baby Mine E aqui tem um desenho muito legal do Michael Jackson Com o Porto McCartney Que é a música The Girl Is Mine The Girl Is Mine The Girl Is Mine Aqui é a parte de thriller Gente, olha que foto mais linda do Michael, gente Aqui é tudo, aqui é tudo, Nelgo E é claro que é cheio de artes Aqui tá falando sobre a música Billy Dean Que impressionante Billy Dean Ai, meu Deus Uma necra Olha essa foto, gente Que foto perfeita E P.Y.T., mas não tem foto nenhuma E Gente, que tudo A vida falando nos especiais das músicas e tal Eu tenho mais músicas especiais Deixa eu ver quais são as músicas especiais Sou maior ou in the dark É, como que eu sou maior ou in the dark Perfeito, né, gente Perfeito E é isso É isso Espero que vocês tenham gostado desse Como que é o nome disso? Inbox Meu Deus Especida Espero que vocês tenham gostado desse inbox E até o próximo vídeo Ah, voltei Pra dar um comunicado pra vocês Coloquei aqui no saquinho Como eu já tenho outro de thriller Eu vou sortear isso daqui Assim que meu canal bater 4 mil Então, quando meu canal bater 4 mil inscritos Estarei sorteando thriller Então, se inscreva Deixa seu like E compartilha Pra um monte de fãs de Michael Jackson Que eu tenho certeza Que eles vão amar esse canal aqui Então, tchau Agora sim, tchau 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 Tchau